Deus, convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 33 Êxodo 33, versículo 15 Quero falar sobre a presença de Deus, quero meditar com você sobre a presença de Deus Precisamos, somos crentes em Jesus, quem é crente em Cristo Jesus, diga amém E temos muitas bênçãos e podemos ter algumas dificuldades em razão da nossa forma de crer Eu diria assim, um pouco focalizada Precisamos de crescimento Todo o nosso crescimento vai estar sempre ligado e relacionado com a presença de Deus E obviamente também com a palavra de Deus Precisamos ler mais a palavra de Deus Exorta o irmão do seu lado Fala para ele, rapaz ou menina, você precisa ler mais a palavra de Deus Você precisa ler mais a palavra de Deus Que eu e você não precisamos de tragédias, de dificuldades para nos lançar desesperadamente na palavra de Deus Precisamos, por quê? Porque é a palavra de Deus que vai nos dar crescimento Nós precisamos mais de ter comunhão com Deus De conhecer a Deus Quando a pessoa fala assim, não, o senhor é o meu bispo Eu estou achando que ela está me dando uma volta Está dizendo assim, não, não se mete muito comigo não Porque você é só o meu bispo Mas eu sou um bispo E eu converso com muitos pastores E quantas vezes eu tenho que dizer para alguns pastores Tentando despertar neles essa questão, esse entendimento Checar essa questão da sua comunhão com Deus Com a sua capacidade de ouvir a voz de Deus Semana que passou, eu estava sentado com um colega pastor Dizendo para ele assim, me diga aí Fale aí, recorde as vezes que você ouviu a voz de Deus Quais são as suas experiências de ouvir a voz de Deus Além e aquém das circunstâncias Ah, mas Deus fala pelas circunstâncias? Fala, obviamente que fala Mas ouvir a voz de Deus pelas circunstâncias Deve ser para mim e para você exceção Não pode ser o padrão Ah, aquilo ali eu acho que é para fazer Ah, aquilo ali eu acho que é para fazer Ah, essa situação, não Aquela menina ali piscou o olho para mim Eu acho que é para namorar ela Não pode ser assim As circunstâncias Elas devem servir para confirmar E não ser a voz de Deus Para confirmar na maioria das vezes E não ser sempre Porque as pessoas que tem essa prática Elas estão sempre com algum tipo de dúvida Não sei, mas aquela porta abriu Mas eu fui, mas depois não deu certo Fiquei confuso Sempre que alguém fala para mim Ah, pastor, eu fiquei meio confuso Se era ou não era Se você ficou confuso, não era Ah, se você ouviu, mas não tinha certeza Então não era Porque a voz de Deus O mover de Deus Sempre é de convicção Sempre é de certeza Então eu quero falar sobre isso Eu quero conversar com você Sobre a presença de Deus Eu espero que À medida que a gente conversar Que a gente falar Que a gente meditar nessa manhã Você vá aí Se auto examinando Aplicando a palavra de Deus Pensando sobre esta questão Êxodo 33, 15 Diz Se não fores Então, começa o versículo Então Moisés lhe declarou Se não fores conosco Não nos envies Outra tradução diz Que eu me afeiçou mais Nessa meditação Se a tua presença Não vai comigo Não nos faça subir Deste lugar Este texto aqui Naquele momento da história Na saída do povo do Egito Rumo A terra de Cana Então, eu quero falar Sobre o absoluto poder Da presença de Deus E como nós devemos Podemos Manter Nos apropriar Não sei se o verbo É o melhor Nos apropriar Deste poder Deste poder Que se manifesta Junto Concomitantemente Com a presença De Deus E eu disse que nós temos Algumas dificuldades Em algumas áreas Porque Jesus Ele falou assim Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos E alguns de nós Da igreja Desse tempo Achamos que Independente de qualquer coisa Que falemos Que pensemos Das nossas atitudes Deus está com a gente Deus está com a gente Não, Deus está comigo E é verdade E é verdade Não é verdade A promessa de Deus De estar Conosco Não significa Que sempre Nós estamos Apercebidos E desfrutando De comunhão Com ele Você pode dizer Todo dia No trem Que eu pego No vagão Que eu entro Vai sempre Todo dia Vai um velhinho Comigo E não quer dizer Que você tenha Comunhão com ele Ele pode até Sentar do seu lado Toda manhã Você pode sempre Estar no mesmo vagão Você pode sempre Até passar A dizer Bom dia Para ele Mas isso não quer dizer Que você o conheça Não quer dizer Que você tem Comunhão com ele Comunhão Uma plenitude De comunhão Então Eu queria que nós Pensássemos disso A palavra de Deus Ela nos oferece Inúmeros exemplos De como a presença De Deus Dá Poder Aos seus filhos Para que eles Vivam Especificamente Para ele Deus Como que A presença De Deus Nos concede Este poder E um dos maiores Exemplos É encontrado Na vida Deste Moisés Aí Que faz Esta declaração Se a tua presença Não vai conosco Nós não Não vamos sair daqui Entendendo A importância A necessidade O valor A questão Assim De maior valor Que é a presença De Deus Não é nem a terra Que nós vamos conquistar Não é nem a maravilha Que ele tem lá Mas é a presença De Deus Moisés Estava convencido De que Sem a presença De Deus Em sua vida Lhe seria Inútil Se empenhar Por qualquer Coisa Sem a presença De Deus Não valeria Trocar a presença De Deus Por qualquer coisa Por qualquer valor Por qualquer bem Por qualquer outra Presença Por qualquer outra Experiência De vida Ela estava dizendo Senhor Sem a tua presença Eu não irei a lugar nenhum Não darei Nenhum passo A menos Que tenha certeza De que tu Senhor De que tu Deus Estás comigo Moisés Sabia Queridos E nós precisamos Saber Que era a presença Do Senhor Que era a presença De Deus Em Israel Que havia Separado este povo De todas as outras Nações Os deuses Das outras nações Não passam De ídolos Mas o Senhor Que habita No meio do seu povo Escolheu aquele povo Separou aquele povo Para ele mesmo E eu creio Que o mesmo Se aplica Em relação A mim A você O mesmo Se aplica Em relação A igreja De Jesus Cristo Nos dias de hoje A igreja É o povo De Deus Separado Para ele Separado Para a glória dele Separado Para o serviço dele Separado Para as obras dele Separado Para o reino dele A única coisa Que nos Diferencia Dos incrédulos É Deus Estar Conosco Levando-nos Guiando-nos Operando A sua vontade Em nós E através De nós Moisés Não estava Preocupado Sobre como As outras Nações Recebiam Orientação Moisés Não estava Preocupado Com a cultura Das outras Nações Com a filosofia De vida E de prática Das outras Nações Que Como Estas nações Recebiam Orientação Como formavam As suas Estratégias Como conduziam Os seus governos Ou como Dirigiam Os seus exércitos Ele disse Operamos Baseados Num único Princípio Agimos Nos movemos Baseados Num único Princípio Um único Valor Uma única Estratégica E a única Maneira de sermos Guiados E governados De enfrentarmos A guerra E de sobrevivermos Neste deserto É ter A presença De Deus Conosco É assim Que Moisés Pensava Quando a presença Do Senhor Está Em meio De nós No meio De nós Ninguém Pode Nos fazer Mal Essa É o que Prevalecia Na mente Dele Contra Partida Hoje A gente Vê que Há tantos Na igreja Que tem Uma Teologia Eu ia dizer Uma palavra Que não era boa Tão vagabunda Tão chulé Mas é verdade É verdade Tem gente Que tem uma teologia Tão ruim Tão desprovida De valor De graça Tão sem efeito Tão sem resultado Na vida dela Que crer Num monte De maluquice É cheio De estranhice Mas Deus Não está Conosco Mas não tem Aquilo que A presença De Deus Traz Produz Nem entende Essa presença O que faz Às vezes A gente pensar Pô Esse cara Não está Na presença Não tem convicção De que Ah Deus Está em todo lugar Ah Deus É unipresente Jesus prometeu Estar conosco E ele Está Mas nós Precisamos Ter Sintonia Com essa presença Nós precisamos Ter Sensibilidade Para essa presença Nós precisamos Amar A presença De Deus Nós precisamos Agir E viver De maneira Que jamais Esta presença Se afaste De nós E não adianta Eu e você Empormos Coisas Porque Deus Vai ter que fazer Deus vai ter que aceitar Ah porque eu sou isso Eu sou aquilo Ah porque eu sou Bispo Ah porque eu sou Não sei o que lá Ah porque Deus tem que estar aqui Não é assim não Irmão Nós temos que Ler a palavra Por isso que eu disse Para você Que nós precisamos Cada vez mais Ler a palavra De Deus Entender a palavra De Deus Eu Postei uma Frasezinha Que nem eu Escrevi aquilo Eu li E eu colei Lá na minha Rede social E eu estou Impressionado Que cento e tantas Pessoas Compartilharam Essa minha Postagem Eu acho que nunca escrevi nada Que alguém tenha compartilhado Mais de cinquenta vezes Né Nem você que é meu amigão Vai lá Nem compartilha O que eu escrevi Mas Essa postagem Dessa semana Mas disse Estou lá Meu Deus É uma verdade Eu coloquei assim Crer na Bíblia Alguém postou Olha não adianta você Falar em língua Não adianta você Rodar Cuspir fogo Dançar Sambar Não adianta você Isso e aquilo Se você não amar O próximo E eu coloquei lá Crer na Bíblia Porque nós Crente que diz Que crer na Bíblia Que faz um monte De maluquice Se permite Cuspir fogo Falar em língua E odiar o irmão Contra Frontalmente Contra a simplicidade Da palavra Se você não amar A Deus Você não conhece A Deus Você não ama A Deus Não adianta E nós Ficamos abestados Como diz o outro Estamos impressionados Com coisas que Deus Despreza Deus Resume Deus tem questão Fechada Eu Não Conheço Isso é uma Farsa É uma Farsa Se nós Não amarmos A Deus Vou repetir O que eu disse Quando a presença Do Senhor Está no meio De nós Ninguém Pode nos fazer Mal Nenhum Nenhum Mas sem ele Sem a presença Dele Nós somos Frágeis Sem a presença Dele Somos Reduzidos A nada É a frase Que alguém Colocou no carro Deus Sem você É Deus Você Sem Deus Não é nada Deus Sem você Continua sendo Quem ele é Mas nós Sem o Senhor Na nossa vida Nós somos Reduzidos A nada Que todas as nações Do mundo Confiem Em seus exércitos Poderosos Em seus carros De ferro Em seus Valentes Soldados Em suas novas Armas Nós Disse Estava dizendo Moisés Nós Confiaremos Na manifesta Presença De nosso Deus Eu Gosto muito De como Deus Respondeu A Ousada Declaração De Moisés Versículo 14 Desse capítulo 33 Respondeu O Senhor Eu mesmo O acompanharei E lhe darei Descanso Aleluia Na outra versão A minha presença Irá contigo E eu darei E eu te darei Descanso Que promessa Incrível Que palavra De Deus Tremenda No hebraico A palavra Descanso Aqui Significa Um repouso Confortável Um repouso Uma tranquilidade Esse descanso É um descanso É um relax Deus estava dizendo Não importa Que tipo De inimigos Ou de lutas Tenham Que enfrentar Que você tenha Que enfrentar Você sempre Poderá Encontrar Descanso Tranquilo Em mim Não importa O tipo De luta Dificuldade A diversidade Que eu e você Possamos enfrentar Se nós Temos a presença De Deus Essa presença De Deus Ela é ativa Ela produz Alguma coisa Nós sempre Podemos encontrar Um descanso Tranquilo No nosso Deus Na presença Do nosso Deus Na certeza Da sua presença Na percepção Que ele está Do nosso lado Pense nisso Se uma igreja Possui A manifesta Presença De Deus Em seu meio Inexistirá Qualquer Agitação Ansiedade Ou esforço Próprio Como agente De mudança Todo esforço Que há Numa igreja Que tem a presença Manifesta De Deus É todo esforço De servi-lo É todo esforço De fazer A sua vontade Não esforço De resolver Os problemas Não esforço De que as coisas Aconteçam Segundo aquilo Que a gente quer Quando a gente Tem a certeza Da presença De Deus Então O culto Não serão De uma maneira Eu não Não vejo aqui Que nós temos Falando de um Coletivamente Os nossos cultos Não são Apressados As vezes O culto Que não é Apressado Aqui na sua Forma Ele é Apressado No coração Daqueles que estão Participando O culto O culto Nunca será Como as vezes É para alguns De nós Poxa Nossa Quem que vai Cantar Fulano Nossa Fulano Canta demais Vai demorar Quem que vai Pregar O bispo Que já faz Sinal da cruz O bispo Estoura Todos os horários Domingo de manhã Tal Já está Esse culto Esse culto Já Por melhor Que ele seja Para outros Mas para Para a pessoa De De per si Né Aquela coisa De você Vem a casa De Deus Para adorar Deus Você vem a casa De Deus Para desfrutar Da presença Você sabe Da presença De Deus Na sua vida Você sabe Que ele é tudo A presença Dele Gera tudo Realiza tudo Opera tudo Fico pensando Quantas Muitas Muitas Vezes Não tem nem Essa noção Da presença De Deus Nem na casa De Deus Nem na casa De Deus A gente tem Com muita Facilidade Estamos Abrindo mão Dessa presença De Deus Não estamos Nem cuidando Muito Dessa presença De Deus Parece que Nem importa Nós vamos Nós nos Empreendemos Se nós Tivéssemos Mais esse Senso Essa percepção E esse apego Nós não Nos meteríamos Em tantos Rolos Que a gente Se mete Nós não Seríamos Precipitados Como nós Somos Não Deus está Deus está Comigo Deus está Na minha vida Deus está No controle Deus está Tomando conta De cada situação Então Nossa adoração Nosso Louvor A Deus Eu ontem Eu Eu assisti Um vídeo De um pastor Do sul Falando sobre Os hinos Os problemas Da adoração Eu enviei ele Para alguns meninos Aqui da igreja Não sei se Tiveram oportunidade De assistir Falando sobre O que acontece Hoje Eu achei muito interessante A avaliação Daquele jovem pastor Ele dizendo Porque Grande parte Da teologia Das nossas Crenças Elas são Passadas Através da música Dos hinos Que nós Cantamos Você vê que Nesses tempos De teologia Da prosperidade Os nossos hinos São só de conquistar De invadir De me dar de volta Que é meu E bababá O inário As composições Elas são Encharcadas Das teologias Ele disse Uma coisa interessante Que No passado Se você for olhar Por exemplo O cantor cristão A harpa cristã O cantor pentecostal Quem eram A maioria Dos compositores Dos hinos Pastores Teólogos Gente que conhecia As escrituras A maioria dos hinos Eram hinos Extraídos Da palavra De Deus Hoje Quem é que está Compondo Quem são os Compositores Desse tempo Esse trabalho Foi Colocado de mão E o pastor Estava dizendo Não sei de quando Era o vídeo Dizendo assim Olha Eu domingo Agora vou cantar Um hino Que foi composto Há 300 anos Atrás Para a igreja Vou ensinar Um hino Que foi composto Há 150 anos Atrás Vou contar a história Daquele hino Como é que o homem Compôs aquela Mas hoje Não tem mais isso Pula, pula Mexe, mexe Né Coreografia É Oh Ah Oh Eu fui numa celebração Caramba Entendeu Eu Eu É que eu estava no púlpito Naquela hora Porque Eu acho que se eu estou sentado Eu falo assim Gente, eu acho que entrei Num lugar errado Acho que eu não entrei Na igreja Eu estou para fazer uma coisa Aqui em Caxias Eu sempre me esqueço Eu Não vou dar essa tarefa Para ninguém Mas eu quero dirigir Um louvor aqui É Acho que talvez Domingo à noite Não hoje Hoje não Mas um domingo à noite Talvez Se eu vou propor Para você Vamos ver se você consegue Nós É Ficarmos aqui Trinta minutos de louvor Trinta e cinco minutos de louvor Sem Darmos Sem bater palma Sem bater palma A gente tem que ter cuidado Tem horas que eu Me perdoe Eu fico irritado com isso Fico meio cansado E canto o hino Bate palma Canto o hino Bate palma Canto o hino Às vezes até O pastor abre o culto Dá uma salva de palma E o regente vem Bata mais uma palma Gente, você esqueceu Que ele acabou de bater palma Todo mundo O que que é isso? Eu tenho certeza Que vai ter gente Que vai chegar atrasado Aqui No culto Aí vai bater palma Vai puxar palma Não Mas irmão Nós não vamos bater palma É porque É porque A gente está muito Notomático nisso Quando você não tem palma Dê glória a Deus Imagina Você não dá glória a Deus Certo? Nós estamos trocando Uma coisa pela outra Nós não estamos Dando Glorificando a Deus Eu acho que Nós tínhamos que Assim Ter um louvor E só ter um momento Agora Prepara agora Agora você vai bater palma Para o Altíssimo E aí nós Batermos palmas Ao Senhor Mas Acabo indo Às vezes Ninguém bate Mas tem uma irmãzinha Distraída Que puxa uma palminha Não tem esse negócio todo Não tem que ver? Tem aquela salva de palma Que alguém estava dormindo Parece que A senha acabou indo Nem sabe o que que é Acabou e bate palma Aí um puxa Outro não puxa Fica aquela salva de palma Para o cachorro do vizinho Negócio tão fraco Tão ruim Será que a gente consegue? Estamos viciados, né? Estamos no automático O limpador do carro Choveu Ele já liga Acabou um indo Já bate palma Vai para o outro Bate palma Nós temos que parar E pensar Quais são as nossas percepções A presença de Deus Venhamos adorar a Deus Venhamos servir Oferecer um culto Racional A esse Deus Eu creio que Um culto Uma celebração Tem o seu lugar Eu acho que o louvor Não pode ser só um louvor De um jeito, né? Mas Não é isso Não é o extremo Não é essa questão De ficar só de um jeito Ou ficar só de outro É Essa que é a questão É não ficar assim Eu acho que A adoração Né? Às vezes me parece Que não é Não tem essa consciência Não temos às vezes Aquele foco Né? Não temos aquele foco De Deus De agradar a Deus De Deus Está se agradando de mim Nós temos tantas Tantas palavras Sobre estas coisas Olha Você está na presença De um Deus vivo Né? Essa 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 falta De reverência Essa falta De temor Eu não acho Que bater palma É falta de reverência Eu não acho Que num determinado Mas na igreja Numa Numa determinada Celebração Num determinado Por mais que Porque a Bíblia não diz Que você deve louvar a Deus Com a sua vida A Bíblia não diz Certas coisas Mas não tem liberdade? Tem Tudo depende do momento Da hora Né? Tem um valor A palavra de Deus Nos ensina Meus irmãos Deus é um Deus Deus é um Deus De 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 formalidades Não sou eu Não A Bíblia Quando Deus estabeleceu O culto Quando Deus estabeleceu O tabernáculo Havia uma riqueza De detalhes Uma riqueza De detalhes Faz assim O sacerdote Tudo explicadinho Não Vamos Mas agora Nós estamos Cheios do Espírito Santo Em liberdade Sim O que isso tem a ver? O Espírito Santo A presença De Deus Não é Carimbo Autenticação Para cada um Fazer o que quiser O que a gente está vendo Acontecer hoje aí Né? Eu vi aí Na internet Um culto Que era uma macumba Tambor E o pastor Será que Bicho era aquele Se era pastor De uma túnica Não Cuidado Não fala sim Fala sim Fala sim Então É complicado Para caramba Não Mas porque Fala em nome Aí tudo vale Né? Eu Sinceramente Meus irmãos Eu Quero Muito A presença De Deus Mas Não O que é isso? Vamos voltar aqui Então Eu estava dizendo Que haverá paz serena Descanso Tranquilo E qualquer pessoa Que entrar Perceberá Né? Adoração Temor Aquele ambiente Né? Da casa de Deus Da presença de Deus Aquela reverência Na casa de Deus Naturalmente Não significa Que a igreja Não possa viver Um louvor ruidoso Um culto exuberante Pelo contrário Eu creio que Estas coisas Frequentemente São o resultado Das pessoas Estarem Em descanso Né? Estarem Desfrutando Da presença de Deus Que a gente Também tem Essa expressão A liderança Todo corpo auxiliar Que possua A presença De Deus Em seu meio Viverá Mover-se-á E prestará Adoração Com serena Confiança No Senhor Em todas as ocasiões O mesmo Obviamente Se aplica A todo O cristão Individualmente Se você tem A presença De Jesus Em sua vida Experimentará A divina Ordem Da parte De Deus Você terá paz Você terá Tranquilidade Sem impaciência Ou ansiedade Sem precisar Correr De um lado Para o outro Para buscar orientação Sem A sensação De que o chão Está se abrindo Você Viverá Em descanso Sabendo que Deus Está No controle De tudo Recentemente Falei para vocês Sobre a soberania De Deus Até que ponto Nós cremos Nesta soberania Até que ponto A soberania De Deus Tem sido Para nós Um descanso Deus é soberano Crer que Deus É soberano Não quer dizer Que eu vou Para casa Dormir Não fazer nada Crer na soberania De Deus Me dá Equilíbrio Me dá Serenidade Me dá Capacidade Me dá Força Até onde Eu vou Até onde Deus vai Até onde Me compete O que me compete O que está Na competência De Deus Quantas vezes Nós estamos Perturbados Duvidando Da soberania De Deus Tentando empurrar Deus Tentando mover Deus Para a minha direção O mesmo se aplica A essa questão Da presença De Deus Preste atenção Nos exemplos De bênçãos Do velho testamento Que a presença De Deus Trouxe As vidas Dos seus seguidores A presença De Deus Foi tão evidente Na vida de Abraão Por exemplo Que até os ímpios Que o cercavam Reconheciam A diferença Que havia Entre As suas vidas E a vida De Abraão Abimeleque E Ficol Disseram Abraão Deus É contigo Quem disse isso Não foram os profetas Do Senhor Não foram Alguém do povo De Deus Foi aquele Rei inimigo Disseram para ele Deus é contigo Em tudo o que fazes Este rei Ímpio Gênesis 21 22 Esse rei ímpio Estava dizendo o seguinte Abraão Há algo De diferente Em você Há algo Diferente Na sua vida Deus Deus lhe guia Deus lhe Preserva Deus te abençoa Por onde quer Que você vá Abraão Um rei Ímpio Por que Por causa Por causa Da presença De Deus Na vida De Abraão Deus prometeu A Josué Que nenhum inimigo Poderia lhe resistir Quando a presença De Deus Estivesse com ele Ele disse Lá em Josué 1, 5 e 6 Ninguém Te poderá Resistir Todos os dias Da tua vida Como fui Com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei Nem te desampararei Ser forte E corajoso Olha O Josué O segredo seu é É só na cara É pau no lombo Ninguém vai poder Por que? Porque eu A minha presença Está com você Eu Eu te ajudarei Eu te protegerei Eu te abençoarei Eu te fortalecerei Eu te guardarei Ninguém poderá Te resistir Por causa Da presença Daquele Deus Imagina Nós Querermos Pedirmos Até para Deus Substitutos Para a presença Não Você nem precisa ir comigo É só o senhor Me abençoar Mas ele É a bênção Ele É a proteção Deus disse A Gideão Juízes 6 12 13 14 O senhor é contigo Homem valente Vai Nesta tua força E livra Israel A expressão Tua força Nesse versículo Refere-se Ao verso Anterior Que diz O senhor É contigo Vai nesta tua força Que tua força Ah o meu diploma Não O senhor é contigo Gideão Vai nessa tua força Vai na força Da presença De Deus É a experiência De Gideão As escrituras Revelam que Gideão Era um covarde Então por que Deus Lhe chamou De homem valente É porque Desejava Provar a Gideão O que qualquer Pessoa pode fazer Quando a presença De Deus Está com aquela pessoa Para Deus Qualquer sarsa Serve Dele É o poder A honra A glória O louvor A adoração Deus Preveniu Jeremias O seu profeta De que o país Inteiro Se viraria Contra ele O rejeitaria Rejeitaria Suas profecias Contudo Deus prometeu Eles pelejarão Contra ti Mas não Prevalecerão Contra ti Porque eu sou Contigo Para te salvar A minha presença É com você Para te livrar Jeremias 15 e 20 Deus estava dizendo Não importa Se o país Inteiro Se vira Contra você Jeremias O que importa É que a minha presença Está com você Confia Que eu estou Com você Jeremias Vai acontecer Assim 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 Mas Fica firme Vai dar tudo certo Deus falou A Isaías De uma Promessa Meu texto sumiu Adoro computador Deus falou A Isaías De uma promessa Especial Que ele faz Aqueles que Amam Não temas Porque eu te Remi Chamei-te Pelo teu nome Tu és meu Quando passares Pelas águas Eu serei contigo Quando pelos rios Eles não te Submergirão Quando passares Pelo fogo Não te Queimarás Nem a chama Arderá em ti Porque eu Sou o Senhor Teu Deus E eu te amei Não temas Porque Sou contigo Isaías 43 Verso 1 ao 5 Deus estava dizendo Com a minha presença Habitando em você Isaías Você pode passar Por qualquer inundação Ou por qualquer fogo E sobreviver Porém Você não Sobreviverá Simplesmente Você será Abençoado Você será Favorecido Em tudo isto Porque a minha presença Está com você Estas passagens Do Velho Testamento Não são Simplesmente Histórias Do passado Histórias Mortas Elas tem o objetivo De nos encorajar De nos exortar A buscar a presença De Deus Em nossas vidas Podemos Agradecer A Deus Pelo Pelo que A sua presença Fez por Abraão Pelo que Sua presença Fez por Josué Fez por Gideão Fez por Jeremias Fez por Todo o povo De Israel Contudo Cada um De nós Possui Um testemunho Poderoso Do que a presença De Deus Tem feito Por nós Cada um De vocês Aqui Tem um testemunho Poderoso Do que a presença De Deus Já fez por você Guiando você Abrindo portas Para você Quantos Tem experiência Você tem que dizer Que foi Deus Que abriu uma porta Foi Deus Todos nós Temos essa experiência Para Para dizer Olha Puxa Deus guiou Deus me guiou Deus tirou Os obstáculos Deus Deus derreteu O coração De alguém Em seu favor Deus deu ordem Para pessoas Para dizer É Estava lembrando Aqui Quando nós compramos O terreno Aqui Esse terreno Aqui na avenida A gente estava aqui Tentando fazer Fachada Aqui Construir a igreja O sujeito Ligou para mim Falou Para mim Ah eu estava aqui Estava no meu escritório Como é que eu vou fazer Ah já sei Eu vou vender Esse terreno Para o bispo Miguel O sujeito me contou Isso no telefone Eu ouvi na hora A voz de Deus Entendi Que foi Deus Que moveu o coração Do sujeito Que nem crente é Foi Deus Que chegou lá Para ele Vende lá Para a nova vida O terreno Tudo é meu Tudo é meu Eu dou para quem eu quero Eu faço o que eu quero E contra tudo Aquele momento Humanamente Racionalmente Eu tive dificuldade Para falar para você Daquilo Como é que eu vou Falar para os irmãos Senhor Como é que eu vou Chegar lá para a igreja Estou falando Dá dinheiro para ir Dá dinheiro para a fachada Sei lá para que Você estava dando dinheiro aqui Estou cheio de conta Para pagar Como é que eu vou chegar agora Olha nós vamos comprar Um terreno Eu cago comigo Parece que o povo Vai olhar para mim E falar assim Pô o que é que o pastor Está pensando Que a gente tem Uma fábrica de dinheiro Não estou pensando nada Não estou procurando nada Não estou querendo nada Mas Deus falou E aí como é que foi Sei lá Eu sei que a gente comprou E pagou já Não sei Mas não é assim Quando Deus fala Deus move corações Quantas vezes Deus já fez isso Seu favor Não Deus derreteu O coração de alguém Quantas vezes Deus Se moveu Na sua vida Tornando você Você é uma pessoa Que você Você é uma pessoa De um jeito Você foi uma pessoa Destemida Como diz o outro Vem um negócio Sobre você Ah Jesus Maravilhoso Mas não foi não Você já não teve Essa experiência Você nem sabia Como De repente Deu um negócio em você Você botou banca Mas não foi uma banca Assim De ira Foi uma graça De Deus E as coisas Funcionaram Foi Deus Você falou assim Meu Deus Eu não sou assim O que que deu em mim Foi a presença De Deus Que se manifestou Numa situação Nós A semelhança De Gideão De Josué E tantos outros Que eu poderia citar Para você Eu tenho visto Isto se comprovar Na minha vida também Você pode dizer Ô pastor O senhor está contando Vantagens Não Não estou contando Vantagens Não O fato É que a presença De Deus Tem estado Comigo Apesar Daquilo que eu sou Apesar de mim mesmo Apesar das minhas limitações Eu tenho que me humilhar E reconhecer Que a boa mão de Deus Tem me sustentado Tem me guiado Tem me abençoado Eu Tenho Constantemente Esse sentimento Por tudo aquilo Que Deus me permite Viver Fazer De dizer Quem sou eu Misericórdia Quem sou eu Para poder Quem sou eu Não tenho condições De bater no peito Não tenho condições De me apossar De nada Que eu tenho certeza Foi o senhor Que agiu Foi o senhor Que moveu Foi o senhor Que realizou Não é Só posso me alegrar E agradecer Por ter Alguma utilidade Para ele Para a vontade dele Então Este poder Este é o poder Da presença De Deus E todo cristão Pode testemunhar Da mesma maneira Grandes coisas Fez o senhor Por nós Grandes coisas Tem feito A presença De Deus Comigo Agora ouça Há uma condição Necessária Para se obter Se manter A presença De Deus Em nossas vidas Deus determina Uma condição Para sua presença Nas nossas vidas E esta condição É encontrada Na segundo livro De crônicas Capítulo 15 Eu tenho pregado Sobre essa Experiência Do povo De Deus Vis a vis O Asa O rei Asa Então No capítulo Anterior Ao 15 O rei Asa Havia conduzido Os exércitos De Judá A uma grande vitória Contra o exército Etilpe De um milhão De homens Porém Asa Testificou Que fora A presença De Deus Que havia Dispersado O inimigo E aí Clamou Asa Ao senhor Seu Deus E disse Senhor Além de ti Não há quem possa socorrer Numa batalha Entre o poderoso E o fraco Ajuda-nos Pois senhor Nosso Deus Porque em ti Confiamos E no teu nome Viemos contra esta multidão O senhor Diz lá o texto Feriu os etíopes Diante de Asa Segundo crônicas 14 Quando Asa E os seus exércitos Voltavam Em Triunfante Procissão Para Jerusalém Venceram Os etíopes E voltaram Um profeta Chamado Asarias Os encontrou Nos portões Da cidade Com esta mensagem Da parte de Deus Segundo crônicas Capítulo 15 Agora Os primeiros Versículos Então Asarias O encontrou E disse Ouvi-me Asa O senhor Está convosco Enquanto Vós Estás Com ele Se o Buscardes Ele Se deixará Achar Porém Se o Deixardes Vos Deixará Israel Esteve Por muito Tempo Sem O verdadeiro Deus Mas quando Na sua Angústia Eles Voltaram Ao senhor Deus De Israel E o buscaram Foi Por eles Achado E aqui Nesta Palavra Está Um Detalhe Um segredo De se Conseguir E de Manter E de Se Manter A presença De Deus Nas Nossas Vidas O senhor Lembrou A asa A queima Roupa Sem Rodeios Direto Asa Nunca Se Esqueça De como Você Conseguiu Esta Vitória Você Acha Que A asa Seria Capaz De Esquecer Aquela Vitória Claro Que Seria Será que Queria Esquecer Que Com Um Exército A metade 580 mil Zerar Veio Com um Milhão Veio Com 300 Carros De ferro Entende 300 Carros De ferro Alta Tecnologia Daquele Tempo Pouquíssimos Exércitos Tinham 200 Carros De ferro O etilpe Tinha 300 O que Isso era De devastação Numa batalha De espadas E de arcos E de flechas Mas será que Asa Ia se esquecer Não só Da vitória Mas da maneira Que a vitória Aconteceu O senhor Dispersou Liquidou Ele Poderia Esquecer Como é que A gente Esquece A gente Acha Deixa De achar Que foi Deus Que nos Deu Aquela Vitória Sabe Como é que A gente Esquece A gente Vai lá Tem aquela Coragem Tem aquele Vigor Batemos na Porta Falamos Com firmeza Testemunhamos Que Deus Que Deus Que Deus Mandou Ali Deus Abre a Porta O tempo Passa Nós Achamos Que fomos Nós Mesmos Nós Achamos Que foi A nossa Sagacidade Foi a Nossa Inteligência Foi a Nossa Atitude A Nossa Coragem Pessoal A Exortação Ele Nem Tinha Voltado Mas já Estava um Profeta Lá Presta atenção Sujeito Presta Atenção Enquanto Você Buscar E Servir A Deus Você Vai Achar Deus Não Não Esquece Você Me Buscou De Todo Seu Coração Voltando Se Inteiro Para Mim Quando Estava Em Dificuldades E Eu Lhe Enviei A Minha Presença É Isso Que Deus Estava Dizendo Para Ele Você Pode Ler Lá As Reformas Que Ele Fez A A Situação Que Estava E Aí Deus Agora Está Dizendo Foi A Minha Presença Que Pôs Os Seus Inimigos Em Retirada Agora Azarias Dizia Asa Você Se Lembra De Como Era O Reino Antes De Você Assumir O Poder Tudo Estava Indo Mal Sem Lei Sem Liderança Sem Ensinamento De Justiça Cada Um Tinha Sua Própria Lei Cada Um Fazia O Que Queria E Este Irmãos Amados É Um Quadro Correto De Muitos Lares Cristãos Atualmente Tudo Desordenado Sem Autoridade Sem Paz Sem Repouso Todo Mundo Faz O Que Quer Todo Mundo Faz O Que Lhe Agrada Muitas Destas Famílias Se Transformaram Em Um Caos Trágico E Desordenado Tenho Certeza Que A Coisa Não Precisava Não Precisa Ser Assim Nenhum Lar Cristão Deve Ser Desordenado As Promessas De Deus São Imutáveis A sua Palavra Garante Pelo Resto De Sua Vida Enquanto Você Continuar Me Buscar Eu Estarei Contigo Toda Vez Que Me Invocar Sempre Serei Achado Por Você E Isso Não Se Trata De Uma Teologia Complicada Para Simplificar Se o esposo E a esposa Ou simplesmente Um deles Estão buscando O Senhor Não há Necessidade Do seu lar Ser perturbado Nem ser um lar Sem lei Qualquer pessoa Pode possuir A presença Do Senhor Se ele Ou ela Simplesmente O buscarem Neste sentido O Senhor O Senhor Se deixará Achar A verdade É que Nós invocamos Muito pouco O Senhor Na nossa Casa Nós Mesmo Ah, mas o meu marido É assim É muito fácil A gente Largar a responsabilidade Para lá É muito fácil Eu sei também Que não é fácil Certas situações Que muitos Irmãos Vivem Mas se você Anda com a presença De Deus lá Mas se você Invoca Prioriza O Senhor Ah, não Vai ter diferença Na sua casa Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Às vezes Nós nos acovardamos Às vezes Nós pensamos Que é relaxando A voz O mandamento O conselho De Deus Porque De vez em quando Há resistência Há resistência Eu já contei Essa história Aqui da minha avó Que Deu uma surra Com um rodo No meu tio Com a farda Do exército Indo pro exército Com 18 anos Porque ele respondeu A uma tia Porque ele foi Desrespeitoso Com uma tia E a minha avó Pegou o rodo E Quebrou o rodo Na cabeça Nas costas dele E ele Saiu gritando Que nunca mais Ia voltar Nunca mais Vou voltar Pra essa casa E a minha avó Disse Pode ir embora Ainda foi lá Pegou a mala dele Aí Vá Às vezes A gente não quer Exercer um governo Quantos de nós Caímos na chantagem Dos nossos filhos Ah vai Então tá bom Minha avó Não era nem Evangélica Cristã Nesse contexto Naquela época E o meu tio Dizia a ela Contava isso Contou pra mim Só umas 40 vezes E que Ele voltou Mais cedo Do exército Assoviando Tranquilo Tudo bem Titia Tudo bem Mamãe E ela Falou Aí Vai embora Vai embora Nada Casa e comida De graça Onde é que vai arrumar Trouxa Mas as vezes A gente se deixa Guiar Não Não sei A presença de Deus Está comigo Está comigo Onde Deus está O Senhor se deixará Achar Segundo Crônicas 15 2 Interessante essa expressão O original O hebraico aqui Pra achar É Matza Significa A sua presença Surgindo O sentido da palavra No hebraico é Se deixará achar Aquele que agir Dessa maneira A presença de Deus Surgindo pra capacitar A presença de Deus Se manifestando Para abençoar O Senhor Se deixará Achar O Senhor Se manifestará Pra abençoar Em resumo Este versículo Nos diz Busque o Senhor Com o seu coração Inteiro E ele E ele irá Com você E ele irá Até você Com a sua presença Na realidade Sua presença Será Um Onipotente Poder Que vai Fluir Que vai Emanar Na sua vida Então Então de acordo Com as escrituras A nossa maior Preocupação Deve ser A de Continuarmos Buscando A Deus De continuarmos Buscando O Senhor Para assegurar A sua presença Conosco Deus Promove A sua Aliança De graça Com cada um De nós Com cada crente Esta aliança É Substanciada Em promessas Como Deus lançou Sobre Cristo A iniquidade De todos nós Jesus Se tornou Maldição Em nosso lugar Se tornou Maldição Para nós Ele nunca Nos deixará E nem nos Abandonará Contudo Deus também Fez certas promessas Especiais Para todos Aqueles Que se determinam A buscá-lo De todo o coração E uma Destas promessas É um Pacto Da presença De Deus Um Pacto E esse Também É Essencialmente Condicional As escrituras Deixam Claro que Se nos Mantivermos De acordo Com A regra Da aliança Desfrutaremos Da incrível Benção Da presença De Deus Nas nossas vidas Se quiseres Se quiserdes E me Ouvirdes Se Observar Certas Coisas Você vai Entrar numa Dinâmica Que não vai Faltar nada Você vai ter Prosperidade Essas Essas leis São tão Poderosas Que tem Crente Que não Conhece A Deus Mas observa Certas Práticas Age De uma Determinada Maneira E desfruta E aquilo Funciona Na vida Dele Até mesmo Na vida De alguém Que eventualmente Não Tema A Deus Não é Mas Ele fala De buscarmos A Deus De tal Maneira Que a sua Presença Impressionante Se derrama Sobre nós E é vista E é percebida Por todos Abimeleque Rapaz Abraão Rapaz Deus é contigo Sujeito Deus é contigo Onde você vai Dar certo Você é um sujeito Abençoado Abençoado Alguém Que não seja Cristão Já falou isso Para você Algum ímpio Já falou para você Sujeito Para você É uma pessoa Abençoada Você Você tem Alguma coisa Aí Já falaram Para você É Algum irmão Já falou isso Para você Engraçado Eu não sei Se era Golpe Mas a minha sogra Falava isso Muito para mim Rapaz Você é um cara Abençoado Eu acreditei Tanto Que casei Com a filha Dela E dei um Descanso Para ela No sentido De sustentar A menina Passou a bola Para mim Deus revelou Já está na hora De acabar Vou acabar Não vou acabar Não Deixa eu ver Não vou acabar Deixa para lá Vamos ficar até aqui E aí irmão E a presença De Deus E a presença De Deus Na sua vida Será que a presença De Deus É a coisa mais importante Para você Ou será que A gente Alguém 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 aqui Está vivendo Isso Não Por exemplo O que adianta A presença De Deus Já pensou Que tragédia Passar pela sua Cabeça Isso O que adianta A presença De Deus Se isso Não resolve Mas vai resolver Tudo vai resolver Tem nada mais importante Que a presença De Deus A presença De Deus É O poder De Deus A presença De Deus Ela vai proporcionar Descanso Descanso É Eu Vivo coisas Passo por coisas Passo por tempos Na minha vida E eu vou entendendo Cada vez mais Aquela Aquela sede Do salmista Assim como Guarda Está doido Para o sol Nascer Para acabar Ao turno Dele Assim Eu tenho Sede De Deus Eu Anseio Pela presença De Deus Eu desejo A presença De Deus Mas se a presença De Deus Não está no senhor Não bispo Tem uns crentes Que são meio Meio abestado Pega uma Uma coisinha Não é mas A presença de Deus Está Mas como é que você Está vivendo Cadê Cadê A manifestação Dela na vida Dessa pessoa Cadê a segurança Cadê a firmeza Cadê a paz Cadê o sossego Presença de Deus Está Não é mas É Quantas ingerências Nós sofremos Quantas Informações A gente recebe Quantas situações A gente vive A nossa carne A nossa carne Quanto mais A gente conhece A gente conhece A Deus Mais a gente Pode discernir A nossa carne Quantas pessoas Quantos cristãos São enrolados Pela sua carne E acham Que é Deus A nossa carne Carne não se converte Irmão Carne não vai Para o céu Carne É algo poderoso O apóstolo Paulo Diz que a carne Está numa briga Com o espírito Constante Quem é essa carne Que força é essa Que se atreve A lutar A entrar no ringue Com o espírito Pois é Desse jeito Diz a Bíblia E nós todos aqui Sabemos que é desse jeito A carne Muitas vezes É a expressão Da minha vontade Do meu querer E ela tem argumento Não E a gente bate papo Com ela Não é Mas se você não se encher Da palavra E do Espírito Santo Você vai achar Que ela é a voz De Deus Quantas pessoas Dizem assim Deus falou comigo Não Eu vou fazer Isso foi Deus Foi a carne Dela Não vou nem dizer Que foi um demônio Não vou nem Para esse ponto Que até É demônio Se você Não souber Discernir A sua carne A sua vontade Da palavra E do Espírito De Deus Você vai acabar Ouvindo uma voz De demônio Também Então A gente tem que Estar Bem ligado Minha carne Bate maior papo Comigo É E se der trela Para ela É igual Minha mulher Não para de falar Se der chance Ela fala Não O que é isso Deus está com você A carne Fala isso A minha carne Tem hora que eu acho Que ela é meio convertida Porque ela fala Até da Bíblia Comigo Ela fala até De Não Não Deus te ama Miguel Você tem direito Aí começa A me desviar Começa A me empurrar Para fora da pista Começa A me empurrar Para eu Prosseguir E eu tenho Que voltar E eu tenho Que voltar E eu tenho Que pensar Naquilo que Jesus Falou para mim Tantas coisas Como Jesus Agiu Você também A nossa A nossa Vontade Presença De Deus Antes de orar Quero lhe lembrar Algo que eu já lhe disse Aqui Muito precioso Que eu ouvi Dos lábios do Bispo Roberto Sobre a diferença Entre Deus Pai Jesus E o Espírito Santo Deus Pai Matou Deus Pai Mandou Acaba com essa gente Aí Deus 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 Falou com os seus filhos Esse é um Um grande problema Para os teólogos Querem entender Mas isso é fato Bíblico Né Mas Deus Deus é amor É Deus é amor E ele deu E entregou O seu filho Significa Que se Deus Não quisesse Ele impediria A morte de Jesus Na cruz Mas Deus Deus Pai Matou Jesus Não matou Ninguém Mas Jesus Exortou Pau no lombo Jesus é Raça de víbora Sepulcro Caiado Vem aí Com a tua Aparência De Não é Jesus Censurou Jesus Repreendeu E ele perguntou E o Espírito Santo Ele falou assim Bom O Espírito Santo É a pessoa mais sensível Da trindade O Espírito Santo Não mata Não exorta O Espírito Santo Se afasta O Espírito Santo Vai embora Então A gente tem que Buscar A gente tem que Obedecer E tem que Buscar Essa presença De Deus Por quê? Porque se a gente Continua fazendo O que a gente quer A nossa vontade O Espírito Santo Vai embora Ficamos Secos Ficamos Vazios Ficamos Sem força Ficamos Sem Sem Refrigério Ficamos Sem descanso Atribulados Exortados Exasperados Esgotados Por quê? Porque nós não estamos Bebendo da água certa Presença de Deus Queria que você Curvasse a cabeça E Você consultasse O seu coração Com a ajuda Da palavra de Deus Quanto que a presença De Deus Realmente é importante Para você Quanto de apego Você tem Essa presença De Deus Amar a Deus Amar o Senhor É amar a sua presença É amar A sua casa Ah Sei Mas a casa Agora não é mais o templo A casa sou eu Então É isso mesmo Por isso que Jesus falou Ame a Deus Acima de todas as coisas E o próximo E o próximo como a si mesmo Será que você ama A casa O O Pardal encontrou casa Andorinho Eu encontrei os teus altares É o meu lugar É o lugar da minha segurança Será que você ama Nesses tempos Nesses tempos De tantas dificuldades De tantas lutas De tanto isso Aquilo Tanto abuso Tanto desvio Tanto não sei o que lá Mas o nosso lugar A igreja O corpo de Cristo A igreja Será que você dá valor Presença de Deus Não podemos Nem abrir Um minuto Que seja Não podemos Deixar de ser O que somos Porque Alguém vai Na nossa casa Ah não Vamos Fazer Certas concessões Não Não posso Não posso Não posso Fazer nenhuma Presença De Deus O meu Senhor Esta presença Que Opera Na minha vida Que Me dá descanso Me dá segurança Me conduz Pai Eu peço Que o Senhor Desperte Nosso coração Que cada um Dos meus irmãos Possam Meditar Que essa palavra Esse assunto Não Não caia rapidamente No esquecimento De nenhum de nós Que nós possamos Buscar cada vez mais Esta presença Andarmos e vivemos Porque É impossível Nos dias de hoje Impossível Nos dias do passado Impossível Qualquer tempo Desde que Jesus Morreu na cruz É impossível Desfrutar A vida Abundante Sem a presença De Deus Na nossa vida Sem a certeza Que Moisés Não pôde abrir mão Se o Senhor Não vai Se a tua presença Não nos acompanhará Não vai acompanhar Nós não podemos ir Nós não iremos Mesmo Mesmo que seja Para Canaã Mesmo que seja Para a terra Maravilhosa Se a presença De Deus Não vai Nós não vamos Porque se a presença De Deus Não for Nós nunca Chegaremos Porque A ausência Da tua Presença É a ausência De vida Fala conosco Pai E que teu nome Seja glorificado Nome de Jesus Vamos ficar de pé Vamos cantar o hino Antes de sairmos Desse lugar Em tua Presença Viremos Te louvar Com pênticos De honra Pois a vitória Tu me está Me deste Me deste Vida plena Te amo Meu Senhor E adoro Meu prazer Te entregar O teu amor És o pai Da criação Cordeiro De Deus És aquele Que morreu Mas a morte Venceu Teu amor Nos libertou Dos teus Teu povo Contigo Andarei Cada dia De Deus Teu Pai Obrigado por esta manhã Tua presença Aleluia Tua palavra Tudo que o Senhor Tem feito Está fazendo Vai fazer Mais uma vez Oramos Por Irassema Seus irmãos Sua família Te agradecemos Por conhecer Irmã Mirtes Por tudo aquilo Que recebemos Através da vida Dela Tudo que Compartilhamos Sabemos que ela Está agora Contigo E pedimos E pedimos a tua Graça Para esse momento Tão difícil Quando Família Vai sepultar O corpo Que o Senhor Console Ampare Os filhos Os netos Bisnetos E que Em tudo Teu nome Seja glorificado Seja conosco Neste dia Nos permita Estar de volta A tua casa Logo mais Para termos Esta comunhão Maior Com a tua palavra Com a tua presença Obrigado por tudo Em nome de Jesus Amém Bom dia Deus te abençoe Vai em paz Se você quiser Leve a sobremesa Para casa Ajude Os irmãos Nesta viagem Em tudo